Uma mulher de 33 anos foi presa por tráfico de drogas e posse ilegal de munição no bairro Vila Celeste, em Patinga. Olha o tantão de coisa que estava com ela lá. A prisão aconteceu após os militares receberem denúncias sobre um tráfico de entorpecentes no local. Durante a abordagem, um homem fugiu. É, fugiu pulando, né, invadindo várias casas. Com a companheira dele foram encontradas 357 pedras de craque. Olha lá, buchas de maconha, duas balanças de precisão e um cartucho de calibre 38. Ah, a suspeita foi encaminhada para a delegacia junto com o material apreendido. É, e fica todo enrolado na justiça, né? Ih, a despesa para o advogado agora e por aí vai, né? Ixi, credo.